Meu nome é Cláudio Maffei, sou prefeito de Porto Feliz, uma cidade a 100 km da capital paulista, uma cidade com 50 mil habitantes, uma cidade tranquila, calma, que nós temos aqui uma joia muito rara, que é a entidade chamada Monte Carmelo. Monte Carmelo, eu já conheci a entidade mesmo antes de ser prefeito, e ela presta relevantes serviços a Porto Feliz, principalmente no relacionamento com as nossas crianças. Nós temos uma rede escolar municipal com mais de 7 mil alunos, mas que ela não é período integral. Logo, Monte Carmelo, assim como outras entidades, como o Banco do Brasil, prestam um grande serviço, levando essas crianças no período que elas não estão na escola. Isso faz com que elas tenham reforço escolar, faz com que elas tenham aprendo sobre as virtudes, os caráter, ou seja, aprendam coisa boa e tiram essas crianças da rua. Então, o Monte Carmelo tem sido um parceiro fundamental para Porto Feliz. Nós conseguimos, através da Câmara, uma subvenção para o Monte Carmelo, passamos R$ 2.500,00 mensais para o Monte Carmelo, mais ajuda com transporte escolar e alimentação para esses educandos. E nós conseguimos, com isso, fazer com que a criança saia muito melhor do que ela entrou, como cidadão, aprenda coisa boa. Isso é muito importante para a gente que não tem a escola de período integral. E nós conseguimos, com isso, fazer com que a criança saia muito boa. E nós conseguimos, com isso, fazer com que a criança saia muito boa. Obrigado.